Foi tão fria que eu vi a sorte e se avai Olha, a chuva cai toda fora Minha casa inteira só pra gente Só que tem amor no coração Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Só que já me canta aí Já vai te perder a gente Olha, 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 olha M the eyes show and all on M the eyes show and all on Olha, olha, olha Olha Olha, olha Olha, olha, olha Bring it on beat,